Música O vereador Jorge Schneider falou da expectativa como líder do PTB para o próximo bienio. O líder de bancada de um partido como o PTB é uma missão árdua, porque nós temos que trazer o respeito à população e também o respeito e o nome do nosso partido junto conosco. Então nós temos que trabalhar sempre justinho, trabalhar sempre com as coisas corretas, como é o nosso caso, porque nós buscamos até resgatar a figura política que hoje está tão combalida. O PTB falou também do foco do trabalho do partido neste mandato na Câmara de Campinas. O PTB é um partido que trabalha as causas trabalhistas, é um partido que trabalha e nós estamos hoje no Brasil com o grande problema é esse, é o desemprego. Então nós teremos um ano em busca de novas empresas para Campinas, nós já estamos fazendo contato inclusive com os empresários, porque tem muita gente que critica o empresário, mas quem traz o emprego é ele. Então nós temos que trazer a Campinas, Campinas tem que ser uma cidade atrativa, nós temos que buscar a solução através do emprego, porque o emprego vindo melhora a saúde, porque mais pessoas poderão pagar o seu plano de saúde, tudo melhora no nosso país.